Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal no Alvo Tutoriais com mais um tutorial para você. Agora com muita facilidade nós vamos fazer a tradução. Nós mostramos para você no tutorial anterior como fazer a instalação pelos softáculos, pelo cpn de maneira fácil e também vamos depois fazer todas as outras formas de fazer a instalação para você. Aqui então nós vamos acessar agora o administrador que é oc-admin e aí nós entramos no administrador. Eu já estou logado aqui então ele provavelmente vai direto. Ele foi direto, tá bom? Mas ele vai, se você não tiver logado, vai ter a tela do login senha, você coloca seu login senha criado pelo administrador na instalação anterior e você vai estar entrando aqui. Lembrando a você que se você não quer perder nenhum tutorial mais do canal no Alvo, não se esqueça de se inscrever então no canal no Alvo Tutoriais aí, no link vermelho está escrito inscreva-se, clica aí, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like para o YouTube entender que você gosta dos vídeos e quer aprender com a gente e não perder mais nenhum vídeo, que ele manda os vídeos para você, tá bom? E compartilhe para ajudar o canal, assim você ajuda a gente a crescer também. Vamos lá então, aqui é simples, tá? Então a gente entrou aqui no painel, aqui no meu tá em português porque tá no tradutor automático aqui do Google, mas ele vai ficar assim para você em inglês, provavelmente se você não tiver com o tradutor ligado, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, no aqui marketing, tá bom? Eu quero mudar a linguagem, então vou vir aqui ó, no marketing, e aí eu venho aqui em linguagens, tá aqui tá, linguagens, porque tá em inglês, ok? Vamos lá, aguardar então ele fazer essa, entrar aqui que a minha internet hoje não tá muito legal, aqui a linguagem português BR, essa aqui são todas as linguagens, né? Ela está no terceiro aqui, eu já baixei ela, mas eu vou clicar aqui para você ver aonde ela está, ela está no terceiro, ela pode alterar, da outra vez estava em outro lugar, então não altera muito, mas ultimamente ela tem ficado aqui no número três e ela está aqui ó, você vai clicar aqui em download, tá vendo que aqui apareceu para mim que eu já fiz o download? Eu vou clicar aqui, vamos ver se ele vai baixar, baixou, e eu vou clicar depois que baixou em ok, é só isso? Não, ixi, misericórdia, aí já vou entrar em português BR, tá vendo aqui ó, é só isso? Não, não é, opa, eu esqueci que eu mudei a senha, da que eu fiz anterior, né? Da instalação anterior a gente mudou a senha, não é só isso, tá? Então vou logar novamente, eu loguei aqui, agora, vou mostrar o original, ele vai ter aquelas duas opções, se você quiser deixar as duas opções, tudo bem, se você não quiser, você vem aqui em linguagens, se ativa aqui ó, ativar no website o português, tá vendo? No admin já está, e aí você vai vir agora aqui novamente em definições e vai clicar aqui, aqui, eu esqueço que ele está, mostrar original, e aqui você vem aqui ó, em geral, ok? E você muda a linguagem aqui ó, português Brasil, tá? Aí eu vou salvar aqui ó, salvar alterações, normalmente para você não vai estar traduzido ainda, que aqui tá traduzindo simultâneo, pra mim também não tá, eu tenho que desfazer o login, então eu clico naquele botãozinho, e aqui eu coloco em português, lembrar aqui né, deixa eu colocar a senha nova, entrar, e agora sim, veja que ele já está, ainda está em inglês, então deixa eu dar um ctrl f5 algumas vezes aqui, agora já ficou em português sem estar traduzido automático, tá vendo aqui ó, então se der isso, aí você aperta ctrl f5 várias vezes, deixa o ctrl apertado, o ctrl, ctrl, tá bem? Aí no seu tecladinho aí, se você tiver pelo computador, é o primeiro botão de baixo pra cima da esquerda pra direita, tá bom? É o primeiro botãozinho ali, aí eu conto e aperto o f5, fica com ele apertado e aperto o f5 várias vezes, ele vai atualizar, aí eu preciso fazer a mudança aqui da moeda, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai fazer a mudança da moeda. Então pessoal, mas antes de terminar o vídeo, eu tava quase me esquecendo, eu só preciso passar pra você aqui, se você quiser continuar com a linguagem só em português, é simples, você vem aqui, no caso aqui em idiomas, agora mudou, né? Não é mais em linguagens e deleta, tá bom? Deleta o inglês, aí no caso do toda oferta aqui, ele não vai aparecer isso aqui ó, se você vier aqui embaixo, no caso aqui tá aqui embaixo, tá aqui ó, linguagens, inglês, português, né? E aí você pode deixar só uma linguagem, agora caso você queira, você pode baixar todas as linguagens e aqui você vai ter todas as linguagens, tá bom? A tradução não é perfeita, tá? Por exemplo, aqui mesmo quando você vai publicar anúncio, essa tradução não é feita, tá vendo? Essa tradução aqui, ela fica assim, então aí a gente vai ensinar, já ensinei no canal No Alvo, mas eu vou postar o vídeo aqui no No Alvo Tutoriais, como fazer essa tradução e algumas outras coisas, mexer em algumas outras coisas, pra você poder tá fazendo essas mudanças, tá bom? Valeu gente, até o próximo vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like aí, ajuda a gente, Deus abençoe e até mais! Vamos!